Oi, eu sou o Adriano Nunes, tá aqui no Dialoguei e no vídeo de hoje nós vamos responder as perguntas que vocês mandaram lá no Instagram porque afinal de contas completamos 6 anos de relacionamento. Pessoa, melhore! Tudo bem com vocês? Vamos então ao vídeo, porque eu me dou um monte de perguntas, viu? Vou logo te avisando. Mas antes, ó, quem mandou pergunta pelo Facebook, pelo Instagram se você quer saber por onde você vai interagindo comigo segue aí qualquer rede social, arroba Dialoguei BR e vai logo dando uma dedada gostosa no like salvando o link pra estar compartilhando pros 67 grupos de WhatsApp aciona o sininho, comenta aí embaixo, vamos interagir, vamos se amar porque a gente fez pergunta, ele não viu... você nem viu os comentários do post, né? Nada. Você não viu nada, ele não tá sabendo de nenhuma pergunta eu já dei uma prévia aqui que algumas perguntas se repetiram eu tô com uma colinha aqui mas vamos lá que tudo vai dar certo pro vídeo não ficar muito longo o Ortega Vandro tanto o Ortega Vandro como o Jô Gomes 134 perguntaram como a gente se conheceu Vixe, a gente se conheceu... Fala alto, né? Porque aí o microfone é lá do outro lado A gente se conheceu em Fortaleza um lugar mais sujo e imundo e divertido Mas explica, eu tava de férias em Fortaleza eu já morava em São Paulo ele é paulistano da Moca e ele tinha ido passar o feriado 15 de novembro Eu fui pra Fortaleza pra primeira vez minha mãe já tinha ido eu fui com ela e aí eu tinha um amigo que tinha morado aqui em São Paulo e era de lá e eu falei pra ele ah, vamos sair a algum lugar né, vamos conhecer perguntou você quer ir numa bagaceira ou quer ir num lugar mais... eu falei, na bagaceira vamos ver logo o lado trash da Siri e aí nós fomos realmente trash chamava A Toca do Javali ainda existe lá em Fortaleza era uma casa de um senhorzinho na avenida da Universidade Federal que ele fazia happy hour pros estudantes e ele foi construindo uma laje em cima da outra e nunca terminou a reforma e foi virando balada é, é tudo assim tijolo à vista é uma obra se passar lá a prefeitura de engenharia é interdita, né? interdita mas era maravilhoso o lugar porque você dançava no meio da pista e no meio da pista tinha um mictório que era você ficava mijando e vendo as pessoas dançar as pessoas te vendo mijar não via lá embaixo mas via e esse amigo que ele tava levando ele pra conhecer Fortaleza tinha sido o meu amigo do teatro nós conhecíamos o teatro e grande Ricardo Bessa exato que nos apresentou o Bamondengo pergunta mais e menos gostam um do outro nossa gente o que eu mais gosto ah, de várias coisas né? senão não tava seis anos né? o que eu menos gosto é a teimosia eu sou teimoso nossa gente eu é é você não é? não tem que falar aqui não a pessoa não deixa você explicar você começa a falar a pessoa já se interrompe tá o que eu mais gosto né? ele também é um conjunto de coisas mas uma das coisas que eu mais gosto é a determinação em tudo que ele se propõe a fazer ele quer fazer da melhor forma e bem feito eu acho isso admirável nele e o que eu menos gosto é que o Marcelo é a pessoa que menos sabe administrar tempo isso é de dar agonia a Yasmin Paz mandou logo foi duas perguntas obrigado viu Yasmin ela pergunta vocês tem apelidos um para o outro e quem mais gosta não eu não tenho apelido para de me interromper e quem mais gosta de cozinhar são as duas perguntas da Yasmin Yasmin eu mais gosto de cozinhar e o apelido não veio ao caso que eu acho horroroso né? respondo a ele ele não vai deixar eu responder temos um apelido sim que eu odeio o apelido mas o Marcelo odeia essa história de apelidos o Marcelo odeia qualquer dessas configurações de relacionamento padrão então ele não vai deixar bebê chuchu essas coisas é mas eu não te chamo nem de bebê nem de chuchu qual é o nosso apelido? pior ainda é muito pior que o bebê chuchu Yasmin eu te respondo em box depois eu te respondo em box é Bia Gomespe pergunta quem é o mais ciumento? ele acho que eu né eu nunca fui ciumento nem Marcelo é zero ciúmes zero ciúmes com todas as coisas dele mas eu também não sou tão ciumento assim não hoje em dia assim no começo você era no começo era bem ciumento mas eu acho que era mais insegurança eu acho que com o tempo a gente foi o tempo de convivência a confiança foi aumentando mais e sumiu até que a gente chegou num acordo que quebrou um pouco as pernas do ciúme é Bia você também tinha perguntado quem te admira mais no outro mas a gente já tinha respondido a gente adorei vocês participaram muito tem muitas perguntas a Camila R ela perguntou como foi dividir a rotina pela primeira vez durante o processo da compra do apartamento você comentou superficialmente fiquei curiosa que bom que você voltou com os vídeos Adriano obrigado meu amor do Amapá beijo Amapá beijo Camila como foi dividir a gente morou nós moramos pra quem não sabe eu e o Marcelo desde que nos conhecemos nunca moramos juntos optamos por não morar na mesma casa quando eu comprei meu apartamento eu tive que passar três meses aqui com ele enquanto meu apartamento ficava pronto foi tudo bem tinha algumas algumas saí umas faíscas né mas no geral eu acho que foi ótimo uma coisa a gente tem uma teoria a gente acha que também por saber que não ia ser por muito tempo é com certeza as coisas fluíram de uma maneira tranquila mas mesmo assim gente conviver de fato desgasta não é por mais que a gente tenha um cuidado com o outro a convivência diária com as manias e os defeitos e os excessos um do outro porque eu acho que às vezes sobressai mais assim as as picuinhas as coisas que te irritam e isso começa a pesar e quando a gente mora eu pra mim na verdade eu admiro o Adriano porque ele é muito determinado em muitas coisas assim no quesito organização de casa as coisas já não é tanto mas assim no geral ele é ele é uma pessoa super determinada e aberta a novas coisas então ele vai estudar isso vai estudar sei lá astronomia e depois vai fazer coaching vai fazer então isso é muito legal porque também me dá eu aprendo muito com ele nesse sentido a casa que nos abriu da pergunta como lidam com o juízo ou a falta do outro foto linda viva o casal obrigado meu amor eu sou o mais ajuizado o Marcelo é o completamente você é o mais ajuizado com relação ao dinheiro você é mais ajuizado que eu não é mas ela tá falando de um modo geral você é muito mais é você é mais liberto que eu eu sou mais você é menos careta que eu não é questão de careta eu acho que eu sou mais esqueci o nome da palavra é quando gosta de muito prazer hedonista hedonista eu acho que eu sou mais hedonista nesse sentido assim eu entro de cabeça mesmo no hedonismo se me der chance eu vou tanto a Nanda como a Jéssica perguntaram como é que a gente lida com as nossas diferenças porque eles já perceberam que nós somos muito diferentes como é que a gente lida com essa eu acho que é positivo eu acho que se eu se eu tivesse uma relação com uma pessoa que fosse igual a mim a gente se matava não a ponto de encher o saco um do outro e entendeu castrar mesmo mas ao ponto de a pessoa te centralizar e falar ó filho vai viajar vai se ferrado vai cuidado então eu acho isso legal ao mesmo tempo ele é muito gosta de ficar deitado o dia inteiro vendo TV não sei o que lá e eu agilizo esse outro lado vamos meu por que vai vai ficar ah eu não gasto isso vai experimenta você não gosta mas pode gostar aí eu arrasto ele pra show de rock pra show de sei lá várias coisas é pra mim eu tinha uma concepção que achava que diferenças eram um problema a gente buscava similares mas como a gente é muito diferentes eu percebi que a diferença é a oportunidade de novos mundos a gente conhecer novos mundos sim e de haver muita troca eu tenho certeza das nossas diferenças teve aí uma miscelânea de coisas ficou uma coisa de retalho interessante da relação de coisas que você experimentou e conheceu da minha cultura de onde eu vim sim das coisas dele da cultura dele esse universo do rock da música que era uma coisa que eu não tinha tanta proximidade e eu adoro se quiserem Dutra Dutra perguntou nesses seis anos juntos o que mudou no relacionamento comparado ao primeiro ano juntos beijo de Goiânia beijo Goiânia beijo Dutra olha vou começar respondendo o nosso primeiro ano foi bem turbulento nós somos diferentes eu tinha expectativa de casar o Marcelo extremamente individualista e ele não tinha tido muitos relacionamentos então adequar adaptar isso foi bem intenso o começo hoje nesses seis anos a gente está no mar tranquilo a gente já se conhece a gente aprendeu a respeitar o limite do outro e não tem mais essas questões de insegurança a gente desenvolveu muito dentro da nossa relação para hoje viver de maneira tranquila acho que por isso está durando seis anos agora você pode responder é eu acho que é isso mesmo acho que no começo a gente rolava uns paus assim pesados assim não era fácil não mas ao mesmo tempo a gente se divertiu bastante eu acho que tem uma coisa que é muito importante o nosso relacionamento também é isso a gente estar junto se divertindo junto apesar de depois de seis anos eu continuo me divertindo com ele a gente continua se surpreendendo ainda com algumas opções ou algumas reações das coisas de um e do outro assim e isso é interessante porque não caiu na monotonia apesar e a monotonia também é boa às vezes a nossa monotonia quando tem ela é legal ela não é ruim porque a gente não se prende também entendeu ninguém fica ah você quer sair eu não vou sair então não vai ficar aqui em casa não um sai às vezes o outro sai e não tem problema disso a gente não tenta acho que o mais importante no relacionamento é que a gente não tenta ficar arrumando muita picuinha entendeu o fato de não ter o ciúme de não ficar muito castrando o outro daquilo que deseja muito pelo contrário o Adrian é uma pessoa que me apoia em tudo que eu quero fazer ele até às vezes eu nem conto porque no dia seguinte ele já pesquisou 10 mil coisas já me liga e fala assim olha arruma esse curso aqui pra você olha gente você tá me impressionando agora eu só dei uma ideia que talvez eu vá fazer gente só um adendo Marcelo é libriano tá fica com essa informação é Calmo Lu parabéns ao lindo casal peço a Deus que sejam mais e mais felizes amém obrigado a pergunta dela é o que vocês planejam para o futuro ou não planejam e deixam acontecer a gente meio que não planeja a gente tem ideias projetos que a gente joga para o universo e às vezes comenta um para o outro mas a gente acha que deixa mais acontecer do que planejar de fato a gente vive o dia a dia e o Adrian é muito ansioso também então o que ele decide por exemplo ele resolveu comprar um apartamento ele já tá morando no apartamento ele resolveu comprar um apartamento em fevereiro eu nunca ia fazer isso a gente tem um ideal do futuro a gente pretende demorar um tempo na Europa eu quero dar o golpe do passaporte vermelho dele o Ortaga Evandro perguntou qual parte do couro vocês mais gostam no outro não vale dizer tudo vixe não vou falar eu já sei é a mão é? você gosta da minha mão não sabia disso sim o teu toque é ótimo é verdade é verdade é verdade meu mas eu gosto quase tudo do Marcelo sabe por que eu vou te dizer o Marcelo ele me lembra é o que mais gosta não fala as coisas interessantes né gente é tá bom o Marcelo o que mais gosta é o Marcelo que é maravilhoso eu gosto muito porque o Marcelo me lembra aquelas estátuas italianas sabe aquelas estátuas romanas não é? é pequenininho o nariz dele faz o que eu mais gosto é o tio Vicente meninas irei me casar no próximo ano qual é a maior dificuldade da convivência? alguma dica a um futuro esposo? cheiro e muitos anos e muitas outras vidas juntos outras pessoas perguntaram mais sobre também essas dicas de relacionamento gente você quer falar alguma coisa? quero que ele vai casar e quer saber eu acho numa convivência acho que assim respeito eu acho que a gente já falou isso uma vez eu não sei se a gente falou no vídeo mas a gente conversa muito sobre isso acho que as pessoas quando entram em um relacionamento elas têm que criar as regras dela as pessoas muitas pessoas que casam elas casam porque todo mundo casa mas elas não casam pra construir um relacionamento perfeito para ela ela vem com ideias e moldes de outros casamentos então e eu não acho que isso é legal isso eu acho que dificulta o relacionamento e ir adiante porque você fica esperando aquilo da pessoa e às vezes a pessoa não pode te oferecer aquilo mas vocês podem chegar num acordo e determinar o que é importante pra vocês e aí o Juan Juan Guimarães lindo terminou perguntando e filhos? tenho três gatos no momento e eu tenho um cachorro e um gato já são cinco né às vezes eu penso em relação a ter filhos mas ao mesmo tempo eu acho um tanto complicado porque como eu disse eu vivo muito momento e assim no momento agora nem emprego eu tenho então assim eu não vou fazer a loucura simplesmente por um capricho meu né mas eu acho a gente brinca a gente tem nomes já né a gente tem a gente sonha com a Adricela e o Marciano um casal um menino e uma menina não deixa eu falar sério eu acho o seguinte eu acho que assim ter filhos eu acho que é uma oportunidade né eu acho que nós não vamos deixar de se nós não tivermos a gente vai deixar de ter uma experiência e aprendizados que na vida que pode ser ensinado no fato de ter de cuidar de alguém de se preocupar de ter aquela é que é muito diferente né você não dá pra comparar eu falei dos meus gatos mas é completamente diferente de você ter uma criança mesmo e e negociar com ela o tempo todo e haver esse crescimento mútuo né não é só transmitir você transmite e você recebe também eu acho que eu até entendo o processo dos casais quando eles pensam em filhos porque por exemplo muita minha admiração pelo Marcelo o Marcelo foi uma das pessoas que eu digo com toda tranquilidade que eu teria mais coragem de ter filhos eu super adoraria ter esses filhos na parceria dele mas eu acho que também eu não consigo da mesma forma que ele ter essa decisão de maneira racional dizer dia tal e vamos lá entrar no processo de adoção eu jogo pro universo eu acho que eu acho que isso é uma é muito mais espiritual do que qualquer outra coisa se tiver planos aí de alguém ser amado por nós e precisar de nós pra que possa se desenvolver nesse mundo eu acho que nossos corações são abertos eu quero dizer uma coisa eu noto muito nas perguntas de vocês de tudo pra dar certo o que fazer o que ter gente não tem receita de bolo se eu for parar pra pensar porque que eu e Marcelo estamos há seis anos lá atrás a gente talvez nem acreditasse que a gente chegasse até aqui eu não acreditava se isso aqui chegar mais à frente ainda hoje a gente talvez não acredite porque eu acho que quando a gente passa a acreditar muito numa coisa que não é tangível ela vai virando uma meta distante e aí a gente vai se frustrando com ela e é uma delícia a gente poder tá se conhecendo dia a dia se permitindo dia a dia um dia por vez amando cada momento vivendo o presente pode sonhar com alguma coisa do futuro mas o presente eu acho que pode sonhar eu acho que não tem problema nenhum então vive o presente da relação de vocês veja o que tem de melhor agora da relação de vocês e acho que assim é esse negócio de ver se há dia a dia mesmo porque criar um mundo que ilusório entendeu querer atingir alguma coisa que não que talvez você não vá conseguir mas que você sonha porque os outros vivem isso não vai te trazer felicidade nenhuma entendeu porque você realmente vai estar tentando viver uma coisa que talvez não role entre vocês e às vezes desperdiça um relacionamento que pode ser muito frutífero com o tempo simplesmente pelo fato de não corresponder àquele teu sonho entendeu e isso é roubada e aí a gente vai aturando também tem que ter bastante paciência algumas dicas boas é paciência é muito carinho é passar muita mão é e aí a gente obrigado pela participação de vocês e a gente se encontra até o próximo vídeo até para até tchau